A polícia militar, ela foi acionada por volta de duas e meia da tarde da última quinta-feira, após o corpo de um homem ser encontrado aqui em Paulo Afonso. Esse homem que você está vendo com vida. E ao lado, infelizmente, o corpo dele em decomposição. A vítima, essa aí, ela foi encontrada na área restrita do exército, próximo ao posto Novo Tempo, no bairro dos Rodoviários. E estava em avançado estado de decomposição. De acordo com o relatório da polícia militar, trata-se de Rafael de Jesus, da anunciação de 34 anos. Residente da rua Morumbi, no bairro Marina França. O DPT, que é telespectador, o departamento de polícia técnica, ele foi acionado para proceder com o levantamento cadavérico e a devida remoção do corpo do local para passar pela perícia. A causa dessa morte, desse homem, está sendo investigada pela polícia civil aqui de Paulo Afonso. Eu fiquei sabendo de muitas coisas. Não posso falar porque eu tenho que ter o aval do departamento de polícia técnica. Eu tenho que ter o aval da delegacia de polícia civil. E essa é a triste e lamentável informação, principalmente para os amigos, principalmente para a família desse homem, que foi encontrado sem vida aqui em Paulo Afonso. E novas informações, a qualquer momento, no decorrer do jornalismo verdade. Vou falar novamente do vereador Keco do Benoni. Você conhece, né? Esse vereador que eu falo aqui todos os dias. Eu estou falando nesse vereador que gosta de cuidar da população, principalmente aquelas mais carentes. E o vereador, ele protocolou uma indicação na Câmara de Vereadores aqui de Paulo Afonso. E ele solicitou ao prefeito Luiz de Deus que não feche a pediatria do bairro Tancredo Neves. O vereador espera, com esse ato, garantir o pleno funcionamento e a continuidade dos serviços ofertados à população. Mesmo com a mudança para o grupo Irmã Dulce. É isso que o vereador espera. Sabe por que ele está fazendo esse pedido? Ele solicitou porque ele sabe que o povo precisa desse atendimento aqui em Paulo Afonso. E você sabe, quando mexe com o povo, está mexendo com o vereador Keco do Benoni. Parabéns aí, vereador, por essa solicitação ao prefeito municipal Luiz Barbosa de Deus, conhecido popularmente como Luiz de Deus. E essa foi a solicitação do vereador Keco do Benoni, que eu falei em mais um Jornal Primeira Edição.